Boa noite a todos, a todas, prazer muito grande estar aqui com vocês, uma noite muito agradável. Cumprimentar inicialmente a prefeita, a querida amiga prefeita Jane, o deputado Alberto Feitosa, meu parceiro, meu companheiro, os ex-prefeitos aqui de Petrolândia, Lourival Simões e Marquinhos, também o ex-prefeito de Jatobá e Tomar Vajão, minha amiga querida também, prefeita de Jatobá, Lorete Vajão, prefeito de Parnamiri, meu parceiro, Tasso Pontes, o ex-prefeito e atual superintendente do INCRA, o parceiro, o amigo, o Bruno Medrado, que está aqui presente, os vereadores Silvio, Eudes, Nilson Pescador, Toninho, Ronaldo de Valdenor, Mardônio Vajão e Cleomar de Jatobá, e o vereador Aurélio, que aqui está presente, de Parnamirim, o ex-vereador e grande líder político, Paulo Dalton, que aqui também está presente, senhores secretários municipais, lideranças aqui presentes, os assentados da reforma agrária, que tem muitos, e a pessoa a mais política de todas, dona Socorro, que aqui está presente também. É um prazer muito grande estar aqui. Ah, é, estão me lembrando aqui os hinos e quilombolas, é porque eu faço a filhinha, se faltar, dançou. Mas... Caça, 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 caça. Bom, é um prazer muito grande estar aqui. Nós estamos aqui hoje, desde de manhã, em várias reuniões, andando, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, e agora, nesse momento, na abertura do nosso comitê, o nosso quartel-general, e a partir de agora, iniciada a campanha política. Aqui foi muito falado, e a gente fica muito feliz com o que foi falado, o que foi ressaltado. Mas dizer que é um momento muito importante, um momento fundamental, em que a gente vai escolher, desde o presidente do nosso país, ao governador do nosso estado, dois senadores na República, que vão representar Pernambuco, o deputado federal e o deputado estadual. Apresentamos aqui a nossa chapa, o nosso palanque. Um palanque que tem serviços e muitos serviços prestados a essa cidade, a Petrolândia. Um palanque que tem pessoas que construíram toda essa cidade. Pessoas que fizeram com que Petrolândia fosse uma cidade referencial no estado de Pernambuco. E a gente fica muito à vontade aqui, dentro desse palanque. Porque hoje, e a gente vem fazendo isso sempre, a gente tem feito um projeto para a Petrolândia, que não é um projeto eleitoral, é um projeto de futuro dessa cidade. É um projeto que é conversado, é pensado, e pensado para coisas que venham a fazer e trazer uma nova expectativa e uma nova perspectiva de crescimento para essa cidade. Rolival Simões, meu parceiro, meu amigo, deputado que foi comigo, sempre que estamos juntos, conversamos muito sobre as vocações que tem essa cidade, a qualificação que tem o seu povo e o que pode ser desenvolvido aqui. A gente anda por Petrolândia hoje com a convicção de que a gente sim está representando bem essa cidade, que a gente fez no Congresso Nacional, as ações que eram fundamentais para a Petrolândia, para que a Petrolândia ficasse maior, que a Petrolândia ficasse melhor, que a Petrolândia ficasse menos injusta com o seu povo. Nós temos como parceiro essa prefeita, que a cada dia eu admiro mais. Uma mulher séria, uma mulher honrada, uma mulher dedicada e, acima de tudo, com amor enorme a essa cidade. Então, uma pessoa que a gente sabe e que tem a convicção do que a gente trouxer para aqui, para essa cidade, vai ser em benefício do povo, e não vai para o bolso dela, nem para o bolso do marido dela. Vai ser para beneficiar a vida do povo. E por isso, Jane, você tem a certeza que você vai contar com o nosso empenho, com o nosso apoio, com o nosso esforço. A gente pode chegar hoje e dizer, a gente, durante esse um ano e meio em que essa cidade se deparou com um problema muito grave, um prefeito eleito, numa eleição acirrada, uma eleição disputada de três palanques, e um prefeito eleito que assumiu a gestão e depois se deparou e achou que, enfim, não estava preparado para tocar a gestão e renunciou ao mandato. Eu me lembro que desde a primeira vez que eu falei com a prefeita Jane que não conhecia e não tinha nenhuma relação mais próxima. Disse a ela, prefeita, fique tranquila que você vai contar com o nosso apoio. Você vai contar com o meu apoio, com o apoio do deputado Feitosa, para que você consiga vencer a todas as dificuldades que estão sendo apresentadas. E são muitas. O Brasil vive hoje uma dificuldade muito grande. Um momento de enorme dificuldade. E os prefeitos não são diferentes dessas dificuldades. A gente está economicamente debilitado. A gente tem muitos desempregados. E as prefeituras sofrem muito com isso. Imagine num estado pobre, com municípios também pobres. Nós temos três prefeitos aqui nesse palanque. Que estão aqui. Todos sofrendo da mesma forma. Um FPM cada dia menor, com as despesas maiores, e com muita coisa para fazer, para atender o povo e atender a expectativa do povo. Mas é por isso que a gente tem trabalhado e trabalhado com muita determinação. E tem feito e tem representado essa cidade e tentado trazer benefícios para cá. É importante que a gente ressalte alguns deles. Aqui está o superintendente do Inca. A gente identifica essa cidade com uma enorme vocação econômica de criação de tilapia. É inclusive hoje uma referência no Brasil como criação de tilapia. Um lago desse maravilhoso. A gente precisa aproveitar essa vocação. Trouxemos o superintendente do Inca. Estivemos com o presidente do Inca para aqui fazer o primeiro assentamento aquaviário. O que seria? Aquícola, desculpe. O que seria isso? Seria fazer um assentamento exatamente para que em vez dos assentados da reforma agrária, em vez de fazer e plantar, eles criarem quilápio para fazer com que o mercado aumente, que se produza mais, que gere mais emprego. Era importante a gente se reunir a prefeita nos trouxe uma série de produtores aqui que precisavam e tinham necessidade de se fazer um espaço para beneficiar a tilapia que fosse pescada, que fosse criada aqui em Petrolândia. Nós destinamos uma emenda, a emenda já está, é uma emenda impositiva, que vamos fazer 300 mil reais para fazer exatamente esse espaço para que a gente possa beneficiar a tilapia. A tilapia é sair daqui, não para ser vendida na esquina ou na cidade do lado, para ser vendida em todo o Brasil. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar receita, isso vai gerar, acima de tudo, que a Petrolândia é mais forte. Então, todo esse trabalho, dentro de 5 milhões de emendas que nós fizemos, e nós encaminhamos, desses 5 milhões, 1 milhão de reais com emendas já executadas, mais 1 milhão de reais e governo com o INCA para fazer infraestrutura, para fazer obras de estradas vicinais. E também, com mais 1 milhão de reais, que hoje nós ouvimos um depoimento dos assentados dizendo que o que o INCA aqui liberou em um ano de fomento mulher, de semiárido e de produtivo é 1 milhão de reais para esses assentados. Isso são recursos que vão ser aqui, que estão sendo aqui geridos na economia, consumidos aqui na economia. Então, isso é que é olhar para o futuro dessa cidade. Então, a gente quer, para não se tornar infadonho, pedir a vocês a confiança. A confiança para que possa voltar a Assembleia Legislativa Alberto Feitosa e que eu possa voltar à Câmara dos Deputados com a certeza de que tenho cumprido fielmente o compromisso com o povo de Pernambuco. A gente ouve muito hoje as pessoas que estão fora da política querer defenestrar a política, querer diminuir a política, querer fazer e muitas vezes dizer não vote político nenhum que nem um preste. E eu costumo sempre dizer o difícil é você ter 26 anos de vida pública e ter as mãos limpas, ter um nome limpo e ter uma ficha limpa. Isso é que é difícil. E a gente tem. Eu tenho e o Feitosa também tem. e é exatamente por isso que a gente pede o apoio a vocês. Mas é importante também chamar a atenção. Nós vamos escolher o nosso governador, o governador do nosso Estado. E aí a prefeita falou muito bem e fez uma reflexão. O momento que a gente vive de muita dificuldade. Nós temos em Pernambuco um governador que manteve o Estado de pé, que manteve o Estado cumprindo os seus compromissos. Quando você assiste no Brasil estados como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais, como o Rio Grande do Sul, sem conseguir sequer pagar o servidor público, nós estamos aqui em Pernambuco no Estado pobre, cumprindo os seus compromissos com o servidor e fazendo obras que são importantes. Quando a gente chega hoje e vê na televisão a todo momento o Brasil que a gente quer com o celular dizendo eu quero um Brasil com a melhor educação. Pois bem, a melhor educação do Brasil está em Pernambuco. É aqui de Pernambuco. Nós somos a melhor educação do Brasil. E isso foi construído pelo governador Paulo Câmara com dificuldade com trabalho com perseverança quando a gente fala que precisa ter e melhorar a saúde. É verdade que precisamos mas é verdade que Pernambuco hoje apresenta os menores índices de mortalidade infantil. Então a gente tem muito o que mostrar e a gente vai ter muito o que ver nesse guia eleitoral que vai estar por começar. Para que a gente possa fazer essa reflexão. Para que a gente possa de fato vivenciar a realidade que a gente está e o que de fato o governador Paulo Câmara fez no Pernambuco. Então eu queria pedir a vocês que é importante para mim é importante para a feitosa é fundamental para a prefeita é um homem é um homem honrado é um homem que está preparado para governar Pernambuco e por isso eu voto com convicção e com certeza de que é o melhor para o meu estado no governador Paulo Câmara. Quero pedir também a vocês e aí é uma questão também de justiça o voto de senador para o senador Mendonça Filho que é um dos meus senadores e vou explicar por que eu tive com a prefeita Jane com o ministro Mendonça Filho algumas vezes e a gente estava lutando para que a gente conseguisse trazer para a Petrolândia o curso federal que tinha sido tirado daqui e a gente trabalhou conseguiu o comprometimento da reitora para que a gente retome esse curso da Universidade de Floresta para fazer aqui em Jatobá vou, desculpe em Petrolândia então na verdade eu acho que é uma questão de reconhecimento Mendonça tem sido e tem feito com todos os meus prefeitos e todas as vezes que precisei de bater a sua porta independente do partido político ele sempre atendeu com muita atenção foi um ministro que cuidou do seu estado que olhou para o Pernambuco e por isso merece a minha confiança e merece o meu voto e o meu empenho e o meu segundo senador é o senador Jarva Vasconcelos ex-governador de Pernambuco que todos nós conhecemos um homem honrado um homem sério que eu tenho certeza representará muito bem Pernambuco do senador deixo a vocês um abraço dizendo e chamando a atenção de uma coisa é uma campanha muito curta uma campanha de 40 dias a prefeita me lembrou hoje eu estive aqui nesse último ano eu e o deputado Feitosa sete vezes aqui em Petrolândia muitas pessoas talvez possam não ter visto Dona Socorro viu todas as vezes e ela está de testemunha mas a gente esteve aqui sete vezes a campanha está iniciada eu sou votado em 60 municípios então eu não sei quantas vezes a gente vai poder voltar aqui mas é por isso que eu peço a vocês que levem a nossa mensagem levem a mensagem de quem trabalhou arduamente seriamente por essa cidade que trabalhou com esmero com dedicação com vontade e que tem vontade de voltar a trabalhar Augusto Cotinho como federal e Alberto Feitosa como estadual um abraço para vocês muito obrigado e vamos dar um prazo